Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui nesse vídeo até ensinando como vocês podem estar colocando foto aqui no seu teclado, certo? Vou estar mostrando passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo É bem simples pessoal e você pode estar fazendo aí na sua casa, certo? Como é que você pode fazer esse processo? Vamos lá! Pra gente estar colocando foto no nosso teclado, primeiramente a gente tem que estar acessando algum aplicativo que tenha acesso ao teclado No caso eu vou estar utilizando a Play Store, mas você pode estar utilizando qualquer outro aplicativo Que quando você entre possa estar abrindo a Play Store, certo? Você clica aqui em Pesquisar Apps e Jogos e vai estar aparecendo o teclado A pressão do teclado vocês podem ver que no centro dele é uma engrenagem Que é que a gente vai estar utilizando, vamos clicar uma vez nela e vamos vir aqui em Tema Já tem algumas imagens pré-prontas que você pode estar utilizando, como o de Paisagem aqui, certo? Mas no caso, caso você queira colocar uma foto sua, alguma foto que você baixou, é bem simples Você só vai aqui pra cima, vem aqui na área de Meu Temas Vocês podem ver que há um maisinho aqui, você clica nesse maisinho Após clicar nele, ele vai estar levando você aí pro seu direcionador de arquivos E vai estar mostrando todas as suas imagens Eu vou estar utilizando essa imagem aqui Selecionando o ponto exato que eu quero estar colocando Vou clicar aqui embaixo em Próximo Aqui eu posso ajustar o brilho, se eu quero muito forte ou pouco forte Eu vou estar deixando dessa forma aqui, clica em Concluído E pronto Aqui eu posso escolher se eu quero com bordas ou sem bordas Se eu quiser eu posso estar editando ou excluindo No caso eu vou estar até clicando pra estar usando E quando eu sair e entrar novamente aqui na Play Store Eu vou estar com o teclado já com a foto que eu selecionei É bem simples, você consegue fazer em casa bem de boa, certo? Então é dessa forma que você pode fazer esse processo aqui Não esquece de deixar aquele like pra dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e fui!